Oi! Masa Air Opa, oi, oi Sa Yes E 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 oi 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 Eu não sei. Então, eu sou eu que eu quero falar. Mas eu só... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ae, ae... Ele não... Ele não... Você está com o que? Você está com o meu. Não, 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 não. eu não acredito que sim O dia é tipo duas, o dia é mesmo o dia é bom quando eu não acredito quando eu não acredito ou não acredito que assim? não se não Eu não sei, não sei se eu não sei. Eu sou eu só... Eu sou eu só... Não... Quis... Eu sou eu só te disse que eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu, para você. Eu sou eu. Mas me imagina. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. E aí E aí E aí E aí Como você vai ter me? São? São? Como esse? Eu vou colocar. Isso como eu. Eu querohar. Eu tenho que fazer. Não, não era. Eu tenho que comer. Então, eu não sei. Não, eu não sei. Isso não é. É, eu não sei. 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 Tchau